Olá, cá estou eu novamente para mais uma apresentação de produtos Barros. Eu sou o Mário Barros e desta vez estou aqui para vos falar da cana Stout Lubina. A Stout Lubina é mais uma cana da série Stout, esta com encaixe em espigão que lhe dá maior rigidez. As canas com encaixe de espigão, deste encaixe que aqui está, nós já agora vou enfiar aqui para vermos como é que ela encaixa. Portanto, o encaixe de espigão faz com que este elemento, o elemento da ponta, fique praticamente no seguimento do elemento do cabo, o que não acontece com a maior parte das situações das canas com encaixe exterior, em que o elemento da ponta fica por cima, encaixa por cima do elemento do cabo. Portanto, estas canas ficam mais rígidas, mas são também muitas vezes mais frágeis. Não é o que acontece com esta cana Stout, pois a nanotetologia utilizada em todas as canas Stout, aliás, permitiu o desenvolvimento desta cana com encaixe de espigão, mas com um notável teste de curva, que são uns incríveis 8 kg. Esta cana com encaixe de espigão em carvão tem capacidade para içar 8 kg, veja-se bem. Bom, a Stout Lubina vem montada com um porta-carretos VSS, aqui com uma aplicação bastante ergonómica em EVA de alta densidade, aqui na parte de baixo também, e depois aqui também com um punho ao tamanho da mão para facilitar os lançamentos, e uma aplicaçãozinha aqui em rubber cork, que tem também alguma utilidade. Se nós encostarmos a cana ao chão, ou uma rocha, se esta parte aqui da base for plástica ou metálica, ela escorrega com facilidade. Daqui não. O rubber cork cria aqui alguma aderência, faz com que a cana se mantenha sem que ir para o chão, o que é uma coisa bastante importante. Relativamente aos passadores, ela vem montada com o passador escapa, estes passadores escapa, eu já referi várias vezes, são passadores que evitam que a linha, quando sai do carreto, naquele espiral, se enrole no passador. Portanto, é um passador muito importante para a pesca do spinning, principalmente quando estamos a usar linhas entrançadas. Esta stout lubina está disponível em 2,73 metros e tem uma ação para amostras de 20 a 50 gramas. Em suma, estamos perante uma bela cana, com um preço muito simpático, indicada para pescas com amostras rígidas, sejam elas jackpacks ou passeantes, vinis, casting jigs, e pronto, sendo uma cana de encaixe de espigão, ou uma cana também com uma resistência invulgar e com um teste de curva fantástico, como eu já referi, os tais 8 kg. Muito obrigado por terem assistido, até breve. Obrigado.